Bate na moto do outro. Meu Deus do céu, o que o cara fez? Olha. Olha aí. Só por maldade, ó. Só por maldade. A reportagem do Correio de Carajás está aqui em frente ao seccional, onde nesse exato momento duas pessoas estão sendo apresentadas aqui. No caso, o condutor da caminhonete e o motoqueiro que aparecem nas imagens que andam circulando pelo WhatsApp, onde a gente pode ver que a caminhonete arranca e joga o motoqueiro para fora da pista. O que realmente aconteceu, segundo o PM, que apresentou eles aqui na seccional, é que o motoqueiro teria batido na caminhonete e em seguida mostrava a arma para o condutor, que fez com que ele arrancasse e mais para frente acontecesse o que a gente vê ali nas imagens. Então, eles estão sendo apresentados e as medidas vão ser tomadas. E aí Legenda Adriana Zanotto